Boa noite, a paz de Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Meus amados irmãos, eu quero exaltar, glorificar o nome do nosso Deus por mais uma noite que nós estamos na presença dEle, porque todas as noites se tornam especiais quando estamos na presença do Senhor. E estamos, não é, reverenciando, glorificando a Deus pelas maravilhas que Ele tem realizado na nossa vida, por tudo aquilo que Ele já tem feito na nossa história. E eu quero, meu irmão, minha irmã, aproveitar esse momento para trazer essa palavra que Deus fez aqui arder no meu coração para trazer nessa noite para nossas vidas, neste momento de oração nossa. que Deus tem se encontrado, tem se encontrado e trazido aqui um direcionamento. Você tem olhado aí para a esquerda, você tem olhado para a direita, você tem olhado para todo lado, não tem conseguido entender qual o caminho que você deve seguir, qual é a resposta para você. E essa resposta, quando vem, não é aquilo que você esperava, não é aquilo que você almejava, não é aquilo que está lidando na direção, porque você não está entendendo nada, não sabe o que deve seguir, como deve fazer. E isso tem te trazido uma grande angústia, isso tem te trazido uma aflição para o teu coração. A tua alma tem se encontrado inquieta por conta disso. Mas o Senhor lhe manda dizer nessa noite, diante disso que você está passando, diante dessa situação difícil que você está enfrentando, diante deste impossível, porque para você é impossível, que tudo isso que está se levantando, você tem que fazer como o salmista fez, aqui no salmo de número 18, no verso 6, que diz, Na minha angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Aleluia! Na minha angústia eu clamei ao meu Senhor. Aleluia! Aleluia! Do seu templo ele me ouviu, ouviu o meu clamor, e chegou até os seus ouvidos. Aleluia! Você está entendendo? Olha só o que Deus manda nessa noite dizer para você. Ele manda falar diante desta palavra, dentro dessa palavra, que dentro dessa também situação que você está aí, vivendo, dentro dessa impossibilidade que você está enfrentando, aprenda a clamar ao teu Deus. Porque às vezes a gente se angustia, se angustia, se angustia, se angustia, pede a todos e a sua voz Deus não está ouvindo. Não porque ele fechou os ouvidos para você, mas porque você esqueceu que você tem que clamar. Muitas das vezes a gente está com o nosso coração apertado, nós pegamos o telefone, ligamos para quem não devíamos, falamos do nosso problema para quem a gente não devia falar, e esquece de dobrar os nossos joelhos e falar com o dono do milagre. É exatamente quando você não sabe que caminho tomar, quando você não sabe que direção seguir, quando você não sabe para onde você deve se direcionar, que você deve abrir a sua boca e começar a clamar. E Deus vai te mostrar qual é o caminho que você deve passar. Deus tem prazer em revelar a você diretamente o caminho que você deve fazer, o que você deve decidir. A Bíblia diz que o povo de Israel se encontrou diante do Mar Vermelho, atrás vinha faraó, do lado tinha as montanhas, na frente tinha o mar. Eles não sabiam que caminho eles deveriam prosseguir. Eles não sabiam por onde eles deviam passar. Eles nem sequer sabiam o que eles deveriam fazer. Mas a Bíblia diz que naquele momento eles começaram a clamar ao Senhor. E o Senhor lhes deu o direcionamento. Ele ordenou, Deus, que Moisés estendesse a sua vara sobre o mar. E quando isso aconteceu, o Senhor começou a abrir caminhos pro povo de Deus passar. Derrestro, plácio, minédria. Olha só o que Deus manda te dizer nessa noite dentro dessa palavra. Diante deste impossível que você está aí atravessando, que você tenha aí se ajoelhado em prantos, que você tenha se ajoelhado em lágrimas, que você tenha andado em tristeza, que você tenha até dito pra Deus, Deus, eu já não sei mais que caminho eu vou seguir. Eu não sei mais para onde eu devo ir. Nem sei mais, nem sequer o que é que eu devo fazer. Mas o Senhor, Ele manda te dizer para você começar a clamar a Ele. Porque Ele vai fazer com que o caminho se abra diante de você. Você está entendendo a direcionamento de Deus nessa noite para a tua vida. Deus quer te dar o caminho certo para você fazer. Ele quer abrir os caminhos diante desse passo de obediência que Ele quer te dar. Entenda que por onde você deve passar, Deus vai te direcionar. E você tem olhado aí para a situação e você tem dito, Senhor, eu não enxergo, não vejo caminho aberto, só vejo bloqueio, só vejo muralha, só vejo gigante, só vejo tempestade, é escassez de um lado, é deserto de outro, é tempestade de outro, não tem um encanto nem sabor na vida. Eu olho para um lado, olho para o outro, olho para a direita, olho para a esquerda, eu olho para a frente, eu olho para trás, eu só vejo a investida do inimigo na minha vida. Você, deixa eu te dizer uma coisa, você não está diferente do povo de Israel. Você está entendendo? Quando Deus manda falar algo para você, às vezes a gente pensa que não está aqui, que é algo só para massagear o ego, mas é bíblico. O povo de Israel passou por isso. E Deus não foi uma só vez, não. Foi com Moisés, foi com Josué, com Moisés diante do mar, com Josué diante do rio. Se ele está dizendo que vai abrir esse mar, ele vai. Se ele está dizendo que vai abrir o rio, ele vai. As águas não vão te submergir, o fogo não vai te queimar, você vai passar a pé de chuto. Você tem dito, Senhor, eu só vejo a investida do inimigo na minha vida. Eu só vejo a perseguição de Satanás na minha história. Eu só vejo as afrontas do adversário, e todos os caminhos estão fechados para que eu venha passar. Senhor, não sei nem o que fazer. Só há, tem desespero. E é para se desesperar mesmo. A situação não é fácil. Você não está nada bem. Mas o teu Deus está segurando as tuas mãos. E ele manda dessa noite de dizer que a diferença é o teu clamor. Vai ser o teu clamor. Como foi a diferença naquele cajado na mão de Moisés? É esta a diferença. É a obediência. Não, a questão não é o cajado. A questão é a obediência de fazer e entender que Deus é contigo. Então, nessa noite, Deus está dizendo, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Que ele não sabe. Você não vê o teu dizendo, clama por... Não é que você entenda que nessa situação, dessa resposta de Deus nessa noite para a tua vida, não é a intercessão. É resposta. Entenda que é a resposta de Deus para a sua vida. Não é para você abandonar, deixar de você orar pelos seus irmãos. Não é para você deixar de pedir oração. Mas é para você entender que o teu clamor tem valor. Que Deus está atento ao clamor. E que Ele está sentindo a falta de ouvir a tua voz clamando. Porque Satanás está te pedindo para peneirar. Está dizendo, ele pede, mas ele não clama. Ela pede, mas ela não clama. Ela ora por todo mundo, menos por ela. E ele está encontrando espaço, brecha. Você está entendendo? Você já sabe que Deus tem falado aqui conosco, não está? Não sabe? Então, entenda que Deus está trazendo uma resposta para você. Não esqueça de clamar por sua vida. Não diga, ah, eu oro por todo mundo. E, menino, depois não é que eu esqueço. Isso não se vanglorie disso, não. Isso é brecha para Satanás. Porque você é o primeiro que deve estar na presença. Tapando as brechas da sua vida para você, o altar restaurado, para você estar intercedendo. E Deus está dizendo que o inimigo está pedindo para peneirar você. É o seu clamor que Deus quer. Ah, você vai abrir a boca. Você vai clamar. Você vai fazer o que Deus está mandando te dizer para você dar esse passo de obediência. Você, nesta oração dessa noite, você vai clamar. Você vai abrir a boca. Você vai buscar a Deus. Deus vai te direcionar. É a você que Ele vai falar. E você vai tomar a atitude certa. Você vai tomar a decisão certa. Você vai fazer a escolha certa. Porque o teu Deus, Ele vai abrir o caminho para você passar. De resto, plástico. Deus manda dizer que os inimigos não irão te alcançar. Porque no meio deste mar, Deus vai abrir caminho. E você vai passar por esse caminho aí que Ele vai abrir a peça e chuta. Observe que Ele abre o mar. Mas quem passa é você. Então, lembre de ter atitude também aos passos de obediência. Quando eu digo que é passos, é passos, meus amados. A gente está no desespero e pede o Senhor. O Senhor abre o mar. E a gente não é só para dizer que lindo, que coisa extraordinária. Não, passa. O inimigo está vindo com fúria. Está com a boca aberta. O leão está buscando a quem possa tragar. Passa. Passa, pés enxudados. Eu estou descalço. É descalço mesmo. Passa. Deus manda te dizer que nem sequer, aleluia, nada, nada, nada vai ficar no seu pé. Nenhum vestígio vai dar a vestida do inimigo. Vai ficar na tua história. Deus, Ele vai abrir um caminho para você passar. Você está entendendo? Você tem pedido, Senhor, abre esse caminho. Abre essa porta. Abre, Senhor. Aleluia. Um novo caminho, uma nova trajetória para a minha vida. Um novo direcionamento para que eu possa prosseguir. Você tem pedido a Deus e Deus manda dizer para você. Eu irei abrir caminho no meio do mar. E o inimigo não vai entender. Porque eu vou te fazer passar de apés enxutos. Eu vou te fazer passar de apés enxutos. Aleluia. A apés enxutos e de cabeça erguida. Eu vou te fazer passar glorificando. Vai ter gente que vai olhar e vai dizer. Mas o mar vermelho, ele está enfrentando. Essa tempestade que ela está enfrentando. Esse mar que ele e ela estão aí enfrentando é tão grande. Como é que pode? Está cheio de fé. Como é que pode? Ainda está orando. Como é que ela pode? Como é que ele aguenta? Está cheio de fé. É porque você vai estar caminhando, dando passo de obediência. É porque você está clamando. É porque você vai caminhar e passar no meio do caminho que Deus vai abrir para você. Então não entristece o teu coração. Porque essa é a estratégia de Satanás nesses últimos dias da tua vida. Faça como o salmista e declare. Na minha angústia invoquei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo ouviu minha voz e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Vernei na tua angústia. É nesse mesmo dia, nessa noite, que você tem derramado lágrimas e que vai derramar ainda. Mas o Senhor está no meio dessas lágrimas contigo. O dia a dia que você tem passado não tem sido fácil. Não se findou ainda. Mas Deus está contigo. E ainda tem... Olha, só basta um piscado de olhos para Deus mudar o quadro da tua história. As tuas lágrimas já estão tantas que você nem sequer consegue contar. E o teu Deus, ele manda dizer justamente nessa angústia aí que você está sentindo. É justamente aí nesse momento de tristeza e aflição que você está passando. Que você vai abrir a sua boca, vai clamar o teu Deus e ele vai abrir caminho. Ele vai abrir porta, ele vai abrir passagem. Ele vai sarear, ele vai trazer cura, ele vai trazer restauração, ele vai trazer restituição. Já está dando glória aí? Pois dê. O inimigo vai ser envergonhado porque ele não vai te alcançar. E muito menos se destruir. Então te prepara, porque do outro lado você vai testemunhar das maravilhas que o teu Deus fez na tua história. Que Deus fez na tua angústia, na tua tristeza. E é exatamente neste momento que você vai junto comigo clamar. Porque o mar vai se abrir e Deus vai te fazer passar a pés enxuto. Não vai ficar vestígio da situação que o inimigo tem projetado para destruir a tua vida. Para destruir a tua casa e a tua família, o teu casamento, o teu ministério, o teu lar, a tua parentela. Enfim, tudo. Não vai ficar nem vestígios. Você daqui a um tempo não vai nem lembrar mais disso. Porque você vai passar a pés enxuto glorificando, exaltando, bem dizendo, cantando o hino do outro lado. Você crê, você recebe. Então guarda essa palavra no teu coração. Já declara aí, eu tomo posse. Essa palavra é para mim. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos junto em oração. E nessa oração vou citar alguns versos do Salmo 18. Não vamos orar ele todo, ou no caso, não vou recitar ele todo. Porque senão vai ficar longo. São 50 versos. Mas se depois você tiver disponibilidade aí, não tiver cansado, cansada, ao sair dessa live. Faça a oração do Salmo 18. Ela completa, sozinho aí, no seu quarto. Aproveite que o Senhor está te mandando clamar. E clama o Salmo 18 no seu particular, no seu secreto. Mas eu vou me utilizar de alguns versos dele aqui, para a gente estar intercedendo. Amém? Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. E o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, Deus de poder, Deus de maravilha, Deus de graça, Deus de glória, Deus eterno. Quero te glorificar neste momento e te exaltar, te bendizer, tu és o dono da vida. Queremos, ó Pai, clamar, meu Pai, a ti, ó Pai, porque o Senhor nos criou. Clamar, meu Pai, para que aquele, ó Pai, que nos ama, que nos guarda, que nos sustenta. Nós nos colocamos perante a tua presença agora neste clamor, para te pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas dívidas, nossos pensamentos. Perdoa tudo que tenhas falado, praticado, feito o que fere a tua santidade. Clamamos, ó Pai, juntos aqui, unidos em uma só voz, em uma só oração, para que o Senhor venha visitar cada um com o teu poder, cada ovelha, cada inscrito, cada ouvinte desta oração. Que o Senhor possa visitar com a tua graça, meu Pai, cada membro, cada ofertante deste canal, com a tua bondade, fortalece os te homens e a tua mulher. Entra com providência na vida dele e na vida dela. Fortalece esta casa, fortalece esta vida, fortalece a vida desta pessoa. Fortalece, meu Pai, a vida deste homem. Que o Senhor venha visitar, meu Pai, este homem e esta mulher. Que o Senhor venha visitar esta família. Que o Senhor venha visitar, meu Pai, este irmão e esta irmã. Visitar esta pessoa. Carro de entrada derramando de bênçãos. Que o Senhor, meu Pai, venha derramar de graças. Essa pessoa, Pai, que está carregando, Senhor, tantos problemas, carregando, meu Pai, tanta dificuldade. Essa pessoa que chega um momento que parece que ela vai dar, meu Deus, uma estafa. Parece que chegou um momento, Pai, que essa pessoa vai ter que gritar, vai ter que clamar, vai ter que se derramar diante do Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus de poder. E só o Senhor pode executar coisas maravilhosas na nossa vida. Toca na vida, meu Pai, desta família, em cada membro. Toca neste lar, em cada pessoa. Toca neste lar, nesta família. Toca, meu Pai, neste jovem, neste rapaz, nessa moça, nesse adolescente, nessa criança. Tira a rebeldia. Tira a agressividade. Tira, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Estende, Senhor, o Tua manto sagrado sobre a vida desse homem e dessa mulher. Ajuda a todos que estão orando conosco. Ajuda a cada ovelha, a cada inscrita, a cada membro, a cada ofertante desse canal. Visita esta família, visita esta casa, visita este lar. Toca na tecla da necessidade. Abençoa o canal Rosa Marcos, o Rosa Marcos oração. Que sejamos canais de bênçãos na vida de outras pessoas. Meu Deus, já dá o pequeno e o grande livramento que vemos e o que não vemos. Mas que o Senhor conceda e nos abençoe, porque nós cremos que recebemos todos os dias. Se estamos de pé, o Senhor que nos guarda. Se estamos de pé, o Senhor que nos livra. Se estamos de pé, as Tuas misericórdias. Se estamos de pé, meu Pai, aleluia, o Senhor que está conosco. Então brilhe em nossas vidas, resplandeça a Tua glória. Arde em nossos corações através do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, visita cada irmão, cada irmã. Remove impedimento, o que tem para se levantar nas finanças. Remove impedimento na saúde, no relacionamento, no casamento, no ministério, na vida espiritual e na vida amorosa. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar a caixa de homens e a mulher. Não deixa nós andarmos sozinhos, não, Senhor. Porque sozinhos nós tropeçamos e caímos. Sozinhos nós cometemos erros. Nós tropeçamos, Senhor. Mas que as Tuas mãos poderosas estejam conosco. Prospera, meu Pai, a cada um que está fazendo seus pedidos de oração nesta live. Restaura a vida de cada irmão, de cada irmã. Que o Senhor repreenda todo o levante de Satanás na vida deste homem e desta mulher. Entra com providência divina, meu Pai, na vida desta pessoa. Ajuda essa casa, ajuda essa família, ajuda este lar. Meu Deus, ser com este homem e esta mulher, meu Pai. Não deixe essa pessoa vacilar. Mas porque o Senhor mesmo, Deus, que estava com José, esteja com este homem e com esta mulher. Esteja com cada um de nós. Nos conduzindo até o trono. Assim como o Senhor conduzindo José até o trono do Egito. Seja o mesmo Deus, ó Pai, que conduz a cada um de nós debaixo da Tua bênção. Nos entregando, ó Pai, o que é nosso, por direito. Entregando também, Senhor, aquilo que o Senhor providenciou para nos abençoar. Nos Teus caminhos, na Tua presença. Nos transferindo a nós, ó Pai. Mais da Tua graça, mais do Teu poder, mais do Teu renovo. O Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, lança fora todas as nossas preocupações. Porque lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, as preocupações. Lançamos sobre Ti, meu Pai. Tudo isso, ó Pai. Que essa pessoa está envolvida, meu Pai. Aleluia. Essa mãe, esse Pai que pede pelo filho. Essa mulher que pede pelo marido que pediu divórcio. Essa pessoa, meu Pai, que pede pelo cônjuge. Essa pessoa que pede, meu Pai, para o Senhor trazer livramento. Então arranca o mal pela raiz. Arranca essa raiz das más companhias, das más influências. Arranca, meu Pai, a raiz das bebidas alcoólicas, da cachaça. Arranca as raiz dos jogos de azar, raiz do cigarro. A raiz das drogas sintéticas e naturais. Arranca as raiz, ó Pai, dos pecados sexuais, do homossexualismo, do lesbianismo, da bissexualidade, do travestismo, da pornografia, da pedofilia, dos traumas. Nós não queremos saber, Pai, quando se deu. Se foi agora ou se foi depois. Se foi influência ou se foi algo que já vem aí de coisas passadas. Mas uma coisa nós temos certeza. O Senhor tem poder. E clamamos aquele que tem todo o poder para arrancar o mal pela raiz. Senhor, fortalece a nossa família. Fortalece os nossos lares. Fortalece a nossa casa. Ajuda cada um que está aqui em oração. Ajuda, meu Pai, essa adolescente, essa criança. Ajuda esse rapaz, essa moça. Nós temos uma guerra diária contra o inferno. Nós temos uma guerra diária contra as legiões. Nós temos uma guerra diária contra Satanás. Nós queremos lutar, meu Pai. Nós queremos batalhar. Nós queremos vencer todo e qualquer impedimento. Mas para isso precisamos de Ti. É o Senhor, meu Pai, que está pedindo, Pai, que vá à frente das nossas vidas. Porque nós precisamos, ó Pai, de tudo o bem que vem de Ti. De toda a graça que vem de Ti. De tudo que manifesta a Tua glória. Então vem com o peso da Tua glória e esmaga, meu Pai. Toda a Tua ação do inimigo. Toda a seta do inimigo seja quebrada. Em nome de Jesus e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe. Abençoe sua vida, sua casa, sua família. Seu ministério em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que você e sua casa, você e sua família servirão o Senhor. Debaixo do sangue de Jesus e debaixo das bênçãos do Salmo 18. Então já declara aí nos comentários. Eu tomo posse do Salmo 18. Então se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Eu te peço gentilmente, é claro. Se ativa o sininho todos para você poder receber todas as notificações. Todas as noites. Estamos aqui às 22 horas com esta oração da noite. Aleluia. Trazendo uma palavra para vocês e orando, não é? Deixa teu like, isso nos ajuda. Nos comentários deixe seu pedido de oração. Compartilha com amigos, irmãos e familiares. Mesmo aquelas pessoas que você já compartilhou. Torna a compartilhar. Porque para o YouTube o importante é que você compartilhe. É claro que nós queremos que sejam pessoas diferentes. E que ele ia agregar valor aí. E bênçãos na vida de outras pessoas. Mas se você não... Seu leque de amizades não é tão grande assim. Não tem importância. Mas continue compartilhando no mesmo grupo. Com as mesmas pessoas. No mesmo status. Você diz, ah, mas ninguém vê. Continua. Porque o importante para o YouTube é o seu compartilhamento. E se você faz isso, nos ajuda. Tá certo? Se você tem voto, proposta, oferta de amor. Que queira nos abençoar. Nos ajudar a fazer a obra. Está fixado na live a Pix. Na descrição do vídeo. Pix o número da conta que você nos enviou. É bênção. E nós louvamos. Muito obrigada. Por sua audiência. Por você compartilhar. Por você se inscrever. Por você estar conosco. Pelas suas ofertas. Pelas suas bênçãos. Por tudo que você faz. E está comigo aqui. Tenho palavras. Pelas orações. Meus amados. Muito obrigada. Pelas orações. Pelas intercessões. Por vocês orarem. Por minha vida. Por minha casa. Por minha família. Por nosso ministério. Uns pelos outros. Porque aqui ficamos. Se você é novo. Por aqui já entenda. Que ficamos combinados assim. Eu oro por vocês. Mas vocês oram por mim. E oramos uns pelos outros. Porque é assim que o Senhor nos abençoa. Não é verdade? Então que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço. Beijo está lá no seu coração. E até o próximo vídeo.